Estão vendo aqui minha postilha no Positivão? Sim. Sim. Vamos lá, meninos, agora eu não vou interromper para aceitar ninguém, depois a pessoa... Olha, número 9, José e Renato, lê para a gente. Obrigada por lembrar do meu nome. Uma serveteria para aqui... José e Renato, não. José... Desculpa, eu estou pensando no aluno lá do oitavo ano. Você está me devendo atividade. Uma serveteria pratica os seguintes valores para sorvetes com duas ou três bolas. A. Analise os preços e escreva o que pode se observar em relação ao custo por bola. Posso falar minha? Vamos lá. Analise os preços e escreva o que pode observar por custo de bola. Vamos analisar. Letra A. Olha o que era para ser feito. Letra A. Tá. Uma bola custa quanto? Quatro e oitenta. Quatro e oitenta. Quatro e... Oitenta. Oitenta. Certo. Duas bolas custam quanto? Oito e oitenta. Oito e oitenta. Nesse caso, nesse exercício, nesse exercício, em duas bolas, cada bola vai sair por quanto? Quanto que é oito e oitenta e oitenta por dois? Quatro. Quatro e... Quarenta. Quatro e quarenta. Tranquilo. Isso que era para ser feito. Três bolas custam quanto? Três bolas. Doze e oitenta. Doze e oitenta. Se eu pedir três bolas e pagar doze e oitenta, cada uma das bolas do sorvete vai sair por quanto? Divide doze e oitenta por três, por favor. Quatro e... Quatro e vinte e sete. Não, quatro e vinte e seis, trinta e três, trinta e seis. Então, aproximado, quatro vírgula vinte e sete. Tranquilo? Tranquilo. Alguma dúvida? Não. A gente não era para ser feito na outra questão. Letra B? É, na outra questão. Letra B. Em qual das opções o preço da bola tem o menor valor? Não, você pode completar na letra B agora. Qual que é o menor valor? Em qual das opções? Terceira opção, não é? Sim. Se eu ver a terceira opção, pois cada bola vai sair por quanto? Quatro reais. Quatro e vinte e sete. Certo, Nathalie? Certo. Os cálculos você já fez na A, certo? Sim. Se não houvesse variação de preço por bola, quanto custaria um sorvete com duas bolas? Com duas bolas, levando em consideração que uma bola é quatro e oitenta, duas bolas, quatro e oitenta vezes dois, quanto que vai ser? Nove e sessenta. Nove e sessenta. Tranquilo? Tranquilo. E com três bolas? Quatro e quarenta. Quatro e quarenta. Quatro e quarenta. Quatro e quarenta vezes três vai ser igual a quanto? Quatro e quarenta. Alguma dúvida, meninos? Não. Na B, as três bolas, o resultado não é quatro e vinte e seis, não? Quatro e quarenta e seis e trinta e três e trinta e três e trinta e três. Aí você aproxima uma casa decimal pra cima. Quatro e quarenta e sete. Certo? É porque o meu no C, das três bolas, deu quarenta e quarenta também, só que eu coloquei quatro e vinte e seis na... Na... Não, mas aí você tem que usar o valor de uma bola. De quatro e oitenta, tá? Tá. Posso apagar ou alguém vai fazer correção? Tá, eu tô copiando só aqui. Tá. Pronto, professor. Posso apagar? Pode. Todo mundo? Pode. Sim. Vamos lá, meninas. Organize as ideias. Clara? Clara? Oi. Organize as ideias. Neste capítulo, estudamos números racionais, suas representações e operações... Ai, peraí. E operações. Complete o mapa mental com as principais ideias de cada tópico estudado. Observe que no centro do mapa mental está o nome do capítulo em cada ramo das operações. Olha só, no centro, números racionais. Certo. O que são números racionais? A primeira aqui, ó. O primeiro grau, o galho. Números racionais. É... Tração. E o quê? Números o quê? Decimais. Pronto. Pronto. Essa operação aqui, essas duas operações, que operações que são essas? Meninos, dessas duas operações aqui do lado, no mouse, que operações são essas? Multiplicação, edição. Isso aqui é multiplicação, esse sinal? Divisão. 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 E esse aqui do lado, ó. Nesses dois. Adição. Qual que é esse sinal? Hã? Adição. Adição. Alguma dúvida? Não. Pode continuar? Sim. Posso apagar? Pode. Pode. Certo. Deixa eu deixar aqui. Agora a gente vai fazer as operações. Dá print na tela. Vamos lá no meu Paint. Contra o V. Embaixo ainda tem subtração. Embaixo tem subtração ainda, mas vamos fazer aqui por etapas. Vamos tirar aqui. Vamos lá. Meninos, para mim resolver essa adição de fração aqui. Prestem atenção, por favor. Olha a leitura. Menos dois terços, mais cinco sétimos. Vou repetir o menos dois terços aqui, certo? Menos dois terços. Certo. Esse sinal de mais antes, parênteses, é mudar alguma coisa? Muda? Então, mais cinco sétimos. Adição de fração. Os denominadores são iguais ou são diferentes? Diferente. O que que eu vou ter que fazer? O que que eu vou ter que fazer, sétimo ano? Somar. Um denominador comum. Qual que é o denominador comum de três e sete? Vinte e um. Vinte e um. Por que que é vinte e um? Porque sete vezes três é igual a vinte e um. Olha só o que que eu vou fazer. De três para vinte e um, eu mudei todos os denominadores. De três para vinte e um, eu multipliquei quantas vezes? Sete. Então, aqui em cima, eu vou multiplicar também por sete. Quanto que é menos dois vezes sete? Quatorze. Menos quatorze. Menos quatorze. Tranquilo? Sim. Alguma dúvida? Não. Não. José, era isso que você não estava dando conta de fazer, José? Não, eu não tinha entendido como é que eu ia fazer, mas agora... De sete para vinte e um, eu multipliquei quantas vezes? Três. Então, em cima, eu vou multiplicar também por três. Três vezes cinco? Quinze. Quinze. Alguma dúvida? Não. Como os denominadores são iguais, eu conservo vinte e um. Qual que é o valor de menos quatorze mais quinze? Um. Menos vinte. Mais um. Menos vinte e nove. Mais um, gente. Menos quatorze mais quinze. Não faz isso. Você deve quatorze reais para uma mãe e paga... Você tem quinze. Dá para você pagar? Sim. Dá. Alguma dúvida? Não. Maria Luísa? Está tranquilo? Sim. Nathalie? Oi? Ana Laura, está tranquilo? Sim. Ok. Lucas, Egídio, Lucas Silveira? Sim. Sim. Daniel, Nicolas Ribeiro? Ô, tio. Oi? Eu não tinha entendido. Como que era para fazer? Agora eu entendi. Mas as contas... Eu não sabia se era para fazer conta ou se era para explicar. Aí agora eu entendi. Era para fazer conta. Olha só. Exemplo de adição com números decimais. Mais zero vírgula cinco. Esse sinal de mais aqui vai mudar alguma coisa o sinal de dentro do parênteses? Não. Não. Menos 2,4. Vamos pensar em dinheiro. Money, 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 cash. Você tem cinquenta centavos. Deve dois e quarenta. Dá para você pagar o que você deve? Sétimo. Não. Não dá para pagar. Você vai ficar devendo? Sim. Vai ficar devendo quanto? 11,9. Tranquilo? Sim. Alguma dúvida? Não. Posso continuar? Pode. Certo. Aqui, ó. Exemplos de divisão com números decimais. Menos 2,4 dividido por 0,5. Meninos, vamos montar essa divisão. Mas antes de montar essa divisão, o que vocês têm que fazer? Na divisão, negativo com positivo, o resultado fica o quê? Negativo. 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 Ó, vou fazer aqui embaixo. 2,4 dividido por 0,5. O que eu tenho que observar? Quantas casas depois da vírgula? Uma. E aqui? Uma. Tiro a vírgula, esse 0 e essa vírgula. Fica 24 dividido por 5. Qual número que eu multiplico por 5 chega perto de 24? 4. 4. 4 vezes 5? 20. 24 menos 20? 4. Sobra 4. Como 4 não divide por 5, coloca uma vírgula, acrescenta um 0. Qual número que eu multiplico por 5 dá 40? 8. 8. 8. Então o resultado é menos 4,8. Tranquilo? Tranquilo. Alguma dúvida? Não. Sim, pode apagar? Pode. Pode. Multiplicação agora. Multiplicação não, divisão de fração. Depois eu faço a multiplicação lá no... Mas esse que você tá fazendo agora era o quê? Divisão. Ah, tá. Tomei um sujo, rapaz. Agora eu vou fazer divisão aqui, ó. Esse aqui, ó. Divisão com fração, tá vendo? Sim. Tá vendo? É porque você tava próximo de multiplicação, falando assim, uai, o tio tá ficando 8. É. Menos 2 terços. Dividido por mais 5 sétimos. Meninos, vocês têm que levar em consideração, vocês têm que pensar na regra de divisão de fração. Qual que é a regra? Vou conservar a primeira fração e faço o quê com a segunda? O inverso da segunda. Vezes o inverso da segunda. Se é 5 sétimos, os inversos vão ficar 7 o quê? 7 quintos. 7 quintos. Vamos multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Quanto que é 2 vezes 7? 14. 14 e 3 vezes 5. 15 e 15. Quanto que é negativo com positivo na multiplicação? Negativo. Negativo. Menos 14 e 15 avos. Tranquilo? Tranquilo. Alguma dúvida? Não. Vamos voltar lá no positivo em nome do senhor. Vamos lá. Fiz adição e divisão, certo? Vamos com multiplicação e divisão. Olha aqui, gente. Regras da multiplicação. Positivo com positivo vai ficar o quê? Negativo. Nossa senhora, um urso panda morreu lá na China. Positivo com positivo vai ficar o quê? Negativo. Positivo. Não, não fica negativo, não. Positivo. Positivo. Ah, e positivo com negativo? Negativo. Negativo com positivo? Negativo. Negativo. Negativo com negativo? Positivo. Positivo. Ó, na multiplicação e divisão, os dois sinais são iguais? Fica positivo, certo? Os dois sinais são diferentes? Fica o quê? Negativo. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Vamos fazer essa multiplicação aqui, ó. Difrações. Simples, fácil e bom de fazer. Negativo com positivo? Negativo. 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 Duas vezes cinco? Dez. Dez. Sobre? Três vezes sete? Vinte e um. Vinte e um. Melhor sétimo ano do mundo. Tranquilo? Tranquilo. Alguma dúvida? Não. Certeza? Sim. O tio pode continuar? Pode. Olha só. Negativo com positivo? Negativo. Negativo com positivo? Negativo. Negativo. Quanto que é dois vírgula quatro vezes zero vírgula cinco? Um vírgula dois. Um vírgula dois? Um vírgula dois. Tranquilo? Tranquilo. Alguma dúvida? Não. Posso continuar? Pode. Vamos fazer subtração agora, ó. Essas duas operações são subtração. Então vai preencher aqui no quadrinho. Subtração. Certo? Certo. Amém? Exemplo de subtração com números decimais. Mais zero vírgula cinco menos menos dois vírgula quatro. Antes de resolver, eu tenho que pensar o seguinte. O mais zero vírgula cinco não vai mudar. Certo? Esse sinal de menos antes do parênteses significa o quê? Oposto. Oposto. Qual que é o oposto de menos dois vírgula quatro? Mais dois vírgula quatro. Vamos pensar em quê? O que eu gosto de pensar sempre? Money. Money. Dinheiro. Cinquenta centavos mais dois e quarenta. É dois vírgula nove. Dois reais e nove. Dois vírgula nove. Dois e noventa. Amém? Amém. Amém. Tranquilo? Sim. Tranquileba. O ti pode apagar? Pode. Pode. Pode, pode, pode. Certeza? Sim. Me solta. Vou abaixar aqui. Eu vou fazer subtração de frações. Simples, simples, fácil. Mas a primeira coisa que eu tenho que ver aqui. Esse sinal de menos aqui antes do parênteses vai alterar, não vai? Vai. Então, ó. Menos dois terços não muda. Vou até tirar o parênteses, que eu não preciso dele. Menos dois terços não muda. Negativo. Qual que é o oposto de mais cinco sétimos? Menos cinco sétimos. Menos cinco sétimos. Certo? Sim. Amém? Amém. Eu tenho que fazer a subtração, a operação dessas duas frações. Não é multiplicação, nem denominação, nem divisão. Eu tenho que observar os denominadores. São iguais ou diferentes? Diferentes. Diferentes. Eu tenho que achar um denominador comum. O que eu faço para achar um denominador comum? Multiplir. Quanto que é três vezes sete? 21. 21, o melhor sétimo ano do mundo. O que eu tenho que pensar, Nathalie? Nathalie, se os denominadores mudaram, o que acontece com o numerador? Mudam também. Se de três, Nathalie, passou para 21, quer dizer que eu multipliquei quantas vezes? Sete. Então, aqui eu vou multiplicar por quanto? Sete. Sete. Quanto que é menos dois vezes sete? Quatorze. Menos quatorze. Menos quatorze. E, Nathalie, de sete para 21, multiplicou quantas vezes? Três. Então, aqui em cima eu tenho que multiplicar por três também. Cinco vezes três. Quatro vezes. Vamos pensar. Menos quatorze e vinte e um avos com menos quinze e vinte e um avos. Vou conservar os vinte e um avos. E eu tenho que pensar o seguinte. Devo quatorze reais para a mamãe. Devo quinze reais para o papai. No total eu devo quanto? Vinte e nove. Vinte e nove. Menos vinte e nove. Amém? Amém. Tranquilo? Tranquilo. Alguma dúvida? Não. Posso apagar? Não. Hã? Não entendi. Quem é que falou? Falou tchau. Não falei tchau, não? Alguém falou tchau. Ah, tá. Meninos. Olha só o que a gente vai fazer hoje. Fizemos a correção dos exercícios? Sim. Não fizemos? Resolução de exercícios de revisão. Apostila dois. Hora de estudo. Páginas quarenta e dois. Do número sete ao dez. Vamos começar a fazer? Vamos. Então, vamos lá. Hã? Não, não. Nós temos a Elza. Deixa eu dormir só um tiquinho. E aí nós temos a Elza. Não, senhora. Vamos. É. Vocês têm vinte minutos de aula ainda. Vamos. Pode começar pelo número seis. Vamos. 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 Página 42, do sete ao dez. Dois. É. Vamos. Tá bom, gente Meu computador travou Vamos fazendo aí agora Esse dispositivo funciona Meninos, estão fazendo? Sim 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 Sétimo Estamos fazendo? Sim É nosso Daqui a pouco eu quero ver Tá lá Hoje tá todo mundo Agora é essa Que benção Que benção Mostra aí, Flávio Não, tá não Falta a Alana E... Ah, mas a Alana não tinha travou A Alana tá aqui Outra aqui Ah, porque eu não tinha Então falta só Flávio, você tá mostrando? O João Vítor, eu acho Deixa eu ver aqui Ó, apareceu Flávio Flávio, tô vendo Ótimo Pode fazer, Flávio Vou te mostrar também aqui Estou fazendo no caderno Ótimo Ótimo Sim Sim, o Rui Beira Ele falou que ele tava dormindo O que era? Ela falou que ele tava dormindo Que ele tava dormindo Que ele tava dormindo A gente tava dormindo Que ele tava dormindo Quase Tipo Eu coloco positivo para ele. Ele é o leitor do chão. Eu não sei como eu disse, não sei como está aqui. Muitas coisas eu nem vejo. Eu tenho água, não me vejo. É o trabalho. É o trabalho. É o trabalho que eu não tomei na área. Desistindo de aula. Não aguenta o trabalho que eu faço. É isso. Eu me guia, eu me fulano, eu me fulano. Eu me canso. Eu tenho a chance de ir. Eu ainda tenho a chance de ir. Você vai mandar as tarefas? Hã? Por? Só um minutinho. Oi? Você vai mandar as tarefas? Também. E é para mandar no Clássico 1? Certo. Eu tenho a chance de ir. Eu tenho a chance de ir. E é para mandar as tarefas. Eu tenho a chance de ir. Eu tô falando com vocês, não sei se vocês não estão escutando, eu tava desligado, vocês me lembram. Tá tudo bem? Eu já terminei a 1 aqui, a 7 na verdade. Tchau. 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 Nathalie, Maria Luísa, Lucas Silveira, Lucas Egídio, está tudo bem? Nenhuma dúvida, gente? Agora nada. Eu falo depois. Oi, Vitor Hugo. Oi, Danilo. Ué, quando o número é número primeiro, ele não é racional, né? Onde você está vendo isso? Hã? Hã? Qual exercício que é esse? No oito. Na seta, falando que deve ser número racional ou não. São, uai. Todos os números são racionais. Números racionais são aqueles que podem ser escritos em formas de divisão. Não tem nada a ver com o número primo. Entendeu? Números racionais são aqueles que podem ser escritos em forma de divisão. Me fala o número primo. Me fala o número primo. Sete. Sete sobre um. É um número racional. Ah, tá. Tipo assim, número que não é... Não tá falando nada de número primo. Só um minutinho, gente, porque... Eu tô com reforma aqui, eu vou lhe fechar o cômodo. Pronto, gente, desculpa, porque... Eu pensei que eu tava fazendo comida. Não, não. Meu banheiro tem uma infiltração e o banheiro tá arrumando. O banheiro não, o pedreiro. Tem comida nessa barulheira, Dutti. É louco. Vai, vai lá que... Aí eu ainda tenho uma cozinha, né, Ní? Tem comida com o martelo. Uai, pra martelar o... Sei lá o que é que é o martelo, mas aí vai lá. Sei lá. Martelo do Thor, né? Meninos. Tchau, Vitoru. Tchau, Vitoru. Vitoru. Deixa eu... Eu vou desligar por causa do barulho. Do barulho do negócio do banheiro. Qualquer coisa, vocês podem perguntar pra mim no WhatsApp, tá? Lá no grupo. Tá certo? Ok. Obrigado, viu? Desculpa, viu? Nada, nada. Vitoru, garante pra mim. Cadê a chamada aqui? Pera aí. Ah, chamada. Quem faltou? Quatro pessoas saíram. Quem faltou? Júpiter? O Bruno. Não, Ribeiro e Bruno. Ribeiro e Bruno. Só os dois? Só. Sim, só os dois. Bruno, Ribeiro. Só. E Ribeiro e Bruno. Sim, gente. Olha ali. Mas o número racional, então? Número racional? Não, que não é racional. Todos os números são racionais. Todo mundo, deixa eu te falar se eu te lafone amanhã. Eu sei, mas não tem nenhum número que não seja racional? Tem. Raiz quadrada de número que não dá exato. Por exemplo, raiz de 5. Raiz quadrada de 5. Ele não é racional. Ele é irracional. Que tipo, que dá 5,6666. Não, isso aí também... Não, Danilo. Danilo, isso aí é uma dízima periódica. Dízima periódica é... É um número racional. O único que não é racional são as raiz quadradas inexatas. Se você colocar na calculadora a raiz quadrada de 5, vai dar... É, pra enviar no Classroom, Maria Luísa. Vai dar 2, um monte de coisa. Certo? Certo. Certo, Danilo? Certo. Tá bom, obrigado. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, Toru. Tchau, Toru. Tchau, Toru. Tchau, desculpa. Toru. Oi. Você pode me explicar? O número 7? Eu não entendo. Eu não estou entendendo. O que você não está entendendo, Lucas? Ah, sério. O número 7 inteiro eu não entendo. Adição de fração? Sim. É? Vamos fazer aqui. Deixa eu abrir meu positivo. Só um minutinho. Só um minutinho. Ótimo. Lucas, olha só. Efetue as operações quando possível, presente a resposta na forma irredutível. Forma irredutível é aquela que não dá pra simplificar mais, certo? O que eu tenho que observar, meu amigo? Eu tenho que observar quando eu estou somando ou subtraindo duas frações, o que eu vou observar? Sempre vou observar o denominador. Numa fração, quem que é o denominador, Lucas? É o número de baixo, né? É o número de baixo. Certo. Deixa eu abaixar aqui. Só um minutinho. Então, vamos lá. Olha, Lucas. A letra A. Mais um nono, mais menos dois nonos. Primeira coisa. Vamos tirar do parênteses. Mais um nono. Não muda nada. Certo? Esse sinal antes aqui, ó. Muda alguma coisa o sinal de dentro? Porque é positivo. Menos dois nonos. Lucas, o que que eu vou observar aqui, por favor? Os denominadores são iguais? Sim. Sim. São iguais? Sim. Como eu estou somando, eu vou conservar o denominador que é nove, certo? Uhum. E vou somar os numeradores. Quanto que é mais um menos dois? Mais um. Deve dois. Dá pra você pagar a sua dívida? Não. Você vai ficar devendo quanto? Um. Pronto. Só isso? Ah. Tranquilo? Isso quando os denominadores forem iguais, ó. Denominadores iguais. Certo? Uhum. Posso apagar aqui pra te explicar outro exemplo? Pode. Pode. Olha só. A letra I. Porque se você olhar a letra C, adição de números decimais. Você tem alguma dúvida na letra B? Mais ou menos. Olha só. Menos nove vírgula seis, menos, menos dois vírgula cinco. Vamos lá. Conservo menos nove vírgula seis, porque não muda nada. Certo? Uhum. Esse sinal de menos aqui significa o quê? Que vai ser mais. Vai continuar o mesmo ou é o oposto? Vai ser o oposto. O oposto. Qual que é o oposto de menos dois vírgula cinco? Mais dois vírgula cinco. Tá. Como que você vai resolver isso aqui, Lucas? Ó. Menos nove vírgula seis, mais dois vírgula cinco. Você vai somar ou diminuir? Somar. Diminuir. Por quê? Por quê? Você deve nove sessenta. Você vai pagar dois e cinquenta. Você vai continuar devendo? Ah. Vai? Não. Você deve nove e sessenta, Lucas. Negativo nove vírgula seis. Você vai pagar dois e cinquenta. Dá pra continuar devendo? Ah. Então, pra você saber quanto que você vai dever, nove vírgula seis menos dois vírgula cinco. Certo? Tranquilo? Uhum. Quanto é seis menos cinco? Um. Nove menos dois? Sete. Cinco. Como você vai ficar devendo, é menos sete vírgula um. Tranquilo? Uhum. Posso continuar? Posso apagar? Uhum. Ô, Lucas, o que eu quero que você entenda? Aqui, a letra C, os denominadores são todos iguais, certo? Sim. Conserva o denominador, faz as operações no numerador. Mas, na letra E, quando for diferente, Lucas, o que que você vai fazer? Primeiro, vamos tirar do parênteses. Mais dois terços, certo? Uhum. Tranquilo? Esse sinal de mais, antes do menos, não muda nada. Menos um oitavo, certo? Certo. Lucas, os denominadores são iguais ou diferentes? Diferentes. Você tem que achar um denominador comum. Pra você achar um denominador comum, o que que você vai fazer, meu querido? Você vai multiplicar os dois denominadores. Três vezes oito. Quanto é três vezes oito? Vinte e quatro. Você vai achar uma fração equivalente. Se o denominador mudou, Lucas, logo, logo, você vai ter que mudar também os numeradores, certo? Ó, de três pra vinte e quatro, eu multipliquei quantas vezes? De três pra vinte e quatro? É. Três vezes, quanto que deu vinte e quatro? Oito. Então, você vai multiplicar por oito. Duas vezes oito? Dezesseis. Dezesseis. Certo? Ó, de oito pra vinte e quatro, você multiplicou quantas vezes? De oito pra vinte e quatro? É. Três, não foi? Três. Sim. Um vezes três? Três. Os denominadores são iguais agora? Sim. Você vai conservar o vinte e quatro. E vai resolver as operações. Dezesseis menos três. Dezesseis menos três? Professor? Dezesseis menos três. Ah, tá. Treze. Treze. Certo? Uhum. Tranquilo? Lucas, durante a aula... Eu vou parar de gravar aqui, tá? Peraí que a gente conversa. Só um minutinho. Tchau. Ai, gente. Ah, tá no mídio. Peraí. Porque aí a gente conversa. Porque aí não foi gravado. Durante a aula, você tá com vergonha de perguntar, né? Tudo certo?